...para que nós possamos acompanhar essa polêmica que está no ar. Nessa época de tecnologia, as mulheres estão reclamando que os homens estão dando mais atenção ao videogame do que a elas. Será? Veja aí um trecho dessa matéria. Você já trocou mulher para o videogame? Não é que pergunta, hein? É, ué. Você vê que é uma coisa inteligente. Acho que eu nunca tive mulher em videogame. Cara, triste, meu. Não, jamais, né, cara? Pô, aí está humilhando, né? Mas nem se for um videogame caro, novo, esse novo videogame que está lançando aí. O Xbox? Não, o Play 4, está sabendo legal. Play 4? Trocar aí? Aí, depende da mulher, né? Que que é isso, minha gente? Daqui a pouquinho a reportagem completa, mas antes, claro, está aí Everton Guimarães. Vocês trocam mulheres por videogame? Hein, senhor Ricardo Feller? Para mim, direcionado. Direcionado, vamos lá. Você responde primeiro, porque você foi presenteado. Fiquem à vontade. Eu não trocarei a minha mulher por um videogame jamais. Agora é o seguinte, ela parece que quis me trocar, porque ela me deu o videogame para E você, Everton Guimarães? Lá em casa, as minhas mulheres, a minha esposa e a minha filha me trocam pelo videogame. É verdade? Quantas e quantas vezes. Será então que é o contrário? São as mulheres que estão trocando os homens pelo videogame? Eu entro em casa, as bruxas estão jogando videogame. Isso se estende também à minha cunhada, da Núbia. Eu já sei, já sei. Se bobear, tem minha sogra aí. O Lincoln está me contando aqui o segredo. Elas estão dando de presente videogame, exatamente para vocês darem um sossego para elas. É verdade. Eu entendo a minha esposa. Eu não entendo as minhas duas mulheres. Legal. Olha, vou continuar com vocês aí na tela, porque a gente vai falar de um outro assunto que é para lá de especial. Nesse sábado, você de casa não pode perder. Acontece o primeiro Bande Cidadania deste ano aqui na Bande. Serão oferecidos muitos serviços da Escola Municipal Osanã Coelho. Anote aí o endereço. É no bairro Capitão Eduardo, aqui na capital mineiro. Como emissão de documentos, orientação sobre Bolsa Família, corte de cabelo, atendimento jurídico, vagas de emprego e lazer para a criançada toda. Além de show com a dupla Antônio, Carlos e Renato. Essa dupla é sensacional. Esses caras são, assim, pessoas super legais, são finos, gente de bom trato, interagem muito com o público, adoram esses caras. E o evento, gente, vai ser realizado pela Bande Minas. Acontece das 10 da manhã às 2 da tarde. E aí você não pode deixar de ir com a sua família. Não é isso, Everton? É importantíssimo esse tipo de evento. Importante. Vocês que vieram das cidades do interior, que estão nos dando prazer, brindando com a presença de vocês aqui na capital. Isso na comunidade, no interior, é muito, uma prática muito comum e é necessário pra gente poder fazer essa cidadania que é tão importante pro cidadão se reconhecer como ser, ser importante, especial e parte integrante da sociedade. No interior isso é muito comum, né? Aproxima as pessoas, aproxima a própria instituição das pessoas também. Gente, é pra brilhar já, que seja no interior ou na capital. Sem dúvida nenhuma. A gente sabe que na capital essa vida é mais corrida, né? E esse tipo de iniciativa, ela... Ainda acontece muito pouco, mas a Bande agora dá um salto e isso vai acontecer direto. Você vai ver muito. E aí na sua comunidade, e será uma grande festa amanhã com todo o Timarço aqui da Bande. Muito bacana. Tem que participar, né? Tem que participar na prestação de serviço, mas eu tô aqui erguendo essa camisa, porque a Bande sempre se envolve com assuntos sociais. Aqui é a camisa do grupo Bandeirantes de Comunicação Campanha, do Ronaldinho Gaúcho também. E tem agora o Bande Cidadania. Essa é a Bande, moçada. Pois é. E é muito bacana participar desse evento, incentivar as famílias pra estarem juntas. É um momento gostoso e a gente quer, então, partilhar esse momento. É a Bande fazendo a sua função, cumprindo essa função social, que é tão importante e parte inerente dessa emissora ao longo de tantos e tantos anos. Meninos, um ótimo final de semana pra vocês. Valeu pela companhia. É você também. Esse momento gostoso. Semana que vem a promessa, então, é de quem? Harley Sheik. Harley Sheik. No palco do Golaçô. Você está convidado pra assistir, no palco do Golaçô, tá bom? Um abraço pra vocês, boa tarde. Legal, gente. Você que acompanhava, então, o Golaçô, a partir de agora, passa a acompanhar o Me Chama que eu vou. Obrigado pelo carinho da sua companhia. Se estiver almoçando, bom almoço, bom apetite. Aproveite esse momento pra estar reunido com o papai, com a mamãe, pra colocar a conversa em dia e isso é muito legal. Nós estamos no mês do Dia Internacional da Mulher e tem uma mulher, em especial, que está vivendo um drama muito grande. Silvia Vergara, mãe da empresária argentina assassinada a tiros aqui na capital, conseguiu a guarda provisória do neto internado em estado grave há cerca de um mês no hospital Julia Kubitschek, em Belo Horizonte. Eu fui conversar com ela e ela me contou como está sendo este momento de ter perdido uma filha em um crime brutal. E, ao mesmo tempo, o neto acabou o que acabou virando filho. Acompanhe nessa reportagem especial que a gente fez pra você. Acompanhe aí. Na porta do hospital, Julia Kubitschek, lá vem Dona Silvia, depois de mais um dia de visita ao neto, o pequeno Matheus Santiago, que luta pra sobreviver. O diagnóstico, recebido há poucos minutos, está na ponta da língua. Matheus está ainda grave, está com respirador artificial, está com uma infecção que está sendo tratada, mas eu tenho muita fé que ele vai sair adiante. Pouco mais de um mês da morte da filha, a argentina Maria Silvina Valéria Perotti, de 33 anos, assassinada em fevereiro desse ano, a dor e a saudade só levam às lágrimas. Dias muito difíceis pra senhora, né? Muito, muito mesmo. Muito mesmo. Eu não estou acreditando no que está acontecendo. É muito, muito difícil ver ele sofrer desse jeito. É muito difícil. Em meio à dor, o amparo que vem de amigos e pessoas próximas. Uma delas aparece de surpresa. É Carla. Foi amiga de Valéria, que chega trazendo nos braços dois pacotes de fralda descartável e boas recordações. Gostava muito, né, de conversar comigo, eu também ficava muito só. A gente ria muito. Aí tomava café junto. Já chegamos a almoçar junto também. Ela, vamos juntar as comidas? Aí eu falava, vamos, vamos juntar, vamos comer. Junto é bom, né? Aí agora, eu tenho que estar aqui, né, dando uma força, uma ajuda. Porque ela está precisando da gente nesse momento difícil. Mas como encontrar explicação para um crime tão bárbaro? Dona Silvia, acompanhada de Carla, falou sobre como tem sido os últimos dias sem a filha. Nas fotos, a gravidez de Valéria. O quarto preparado para receber o filho. E os momentos vividos em família. São recordações que ficaram. Registros que não escondem a pior das lembranças. A notícia é recebida na Argentina do assassinato brutal da única filha. Vou, pego o telefone, ligo para minha filha, ligo para o fixo, ligo para o celular, nada. E nada, e nada. Como que não me atende ninguém, nem fixo, nem celular? Depois de conseguir na justiça a guarda provisória de Mateus, dona Silvia diz que vem travando uma batalha diária em favor do neto. Esperança de um milagre sem deixar de lado uma outra palavra, justiça. Eu estou pedindo ao meu país que me ajude em esta justiça que eu quero fazer. Que o culpado seja preso em seguida. Já há um mês e dias que minha filha morreu, ainda o culpado, quem for, está solto. Entendeu? Então eu quero que o meu país me ajude a buscar o culpado. Sensibilizado pelo drama vivido por dona Silvia, o programa decidiu fazer um apelo. Bom, você que acompanha o Me Chama Que Eu Vou Todos Os Dias sabe da função solidária que esse programa tem. Todas as vezes que fizemos um apelo de uma história contada no programa, com toda certeza você de casa respondeu de uma forma muito positiva. Seja doando alimentos, fraldas, uma cadeira de rodas ou outro tipo de doação que se fizesse necessário. A dona Silvia está aqui, conseguiu na justiça a guarda provisória do Matheus e tem caminhado, tocado a vida dela aqui no Brasil, onde ela tem residência física há pelo menos cinco anos. Sensibilizados pelo gesto da Carla, que logo no encontro, no início dessa reportagem, você viu, trazendo dois pacotes de fraldas, a Carla que era amiga pessoal da Valéria, nós decidimos também fazer esse apelo a você que está em casa. A dona Silvia não fez esse pedido para a gente, mas diante da tristeza, da angústia e dos últimos dias que essa avó tem passado, nós decidimos fazer então esse pedido a você que está em casa. O Matheus, com toda certeza, com fé e esperança, vai sair dessa situação e a gente quer então pedir a você, se puder, dois fraldas, roupas infantis, mamadeiras. Essa é uma criança que não tem praticamente nada, porque, como a Carla mesmo disse, conversávamos agora há pouco, eles estavam preparando para fazer então um chá de bebê para a criança que estava por vir, o Matheus, o que não pôde ser realizado, infelizmente, com a morte da Valéria. Mas se você puder ajudar a essa avó que está com o coração despedaçado e todos os dias entra na maternidade ali tentando encontrar forças e passar essa força para que o Matheus sobreviva a essa situação, vamos ajudá-la para que a dor dela seja um pouco menor. Então, doe, entre em contato com a produção do programa, o telefone você já sabe, 3349-5315 ou mechamaqueuvoo.com.br para que a gente possa dar a essa avó, a dona Silvia, que gentilmente bateu esse papo conosco, um pouco de alento, de conforto, para que o Matheus chegue e chegue com amor, com carinho, que a mãe dele, com toda certeza, deixou e ofereceu desde que ele foi gerado naquele ventre. A gente espera o seu telefonema, a sua ligação e a sua solidariedade. Mais uma vez, aqui no Me Chama Que Eu Vou. Terminada a conversa, hora de voltar ao hospital. No abraço de despedida da amiga, uma surpresa, feita por Carla. Que isso, uma surpresa? Uma surpresa. Vou te alegrar. Não tem só tristeza, nós temos que ter alegrias também. Alegrias também. É um presente para ela, né, Carla? Presente para ela. Nem estava esperando, né? Não, imagina, eu já recebi fraldas, óleo, o que mais? Mais surpresas. É, eu fui surpreendido com essa história, eu não sabia que ela estava guardando um presente. Lindo, olha que lindo. Muito obrigada. E a gente tem que dar o de melhor que a gente tem para os outros, né, para os amigos. O conforto, o apoio, né, uma prece. Isso a gente tem que fazer também, não pode esquecer. E lá se vai Dona Sílvia. Nas costas, a homenagem emprestada à filha assassinada, a frase chama a atenção. Você estará sempre entre nós, como um anjo. Hora de rever Mateus. Foi do Padre Zezinho uma frase que eu citei há alguns meses aqui. Não queira ser melhor que as pessoas, seja melhor para as pessoas. Isso é muito legal quando você escuta isso. E eu estou trazendo essa frase aqui porque essa frase, ela é oportuna para esse momento. A Dona Sílvia, gentilmente, gravou essa reportagem com muita dor no coração, com muita dificuldade. Olha a expressão dessa mulher. Vivia em Buenos Aires, tinha uma vida tranquila. O filho, o irmão dessa moça que foi assassinada, da Valéria, está lá na Argentina. Não pode vir para cá porque está com duas crianças pequenas, ainda recém-nascidas também. Não pode vir. A Dona Sílvia, inclusive, nos fez um apelo pedindo que, se fosse possível, que alguém se sensibilizasse, uma companhia aérea, ela gostaria de trazer a irmã dela para vir aqui e ficar, para que ela possa, então, conseguir superar esses dias que tem sido, olha, eu confesso para você, dias de muito difíceis, dos mais difíceis. Você num país diferente, num país não é seu, sua filha está assassinada. Imagina, seu neto está entre a vida e a morte no hospital. Imagine você nessa situação. Você gostaria que um ente querido seu estivesse do seu lado? Não tenho dúvida nenhuma de que você gostaria. Então, o meu apelo aqui, além de pedir esses donativos, que ela não pediu, que a gente fez questão de pedir em favor dela, eu estou aqui fazendo mais um apelo. Se há alguém, um empresário de uma companhia aérea, que puder doar essa passagem, por favor, doe, para que ela possa trazer a irmã para vir aqui da Argentina, para ficar com ela, para tentar minimizar a dor dessa mulher, que tem sido uma guerreira. Está aí, olha, você estará sempre entre nós como um anjo. É o recado que ela deixa da filha dela, porque a lembrança, a saudade, a dor pela perda, essas permanecem com toda a certeza, dificilmente serão apagadas. Só mesmo o consolo de Deus para essa família, para que ela possa superar esse momento tão difícil. E a gente pede também que as suas orações possam ser destinadas ao Mateus, para que com certeza ele possa caminhar e sair dessa situação e viver, e dar muita alegria para todos nós. Você de casa já participou da nossa promoção? Então vai lá na nossa fanpage do Facebook. Duco, olha, o tempo está se esgotando, eu quero que você vote, gostaria de pedir a sua ajuda para votar na melhor frase que representa o nosso programa aqui. Uma frase que represente. Então, o que aconteceu? Nós fizemos essa promoção, três frases foram previamente selecionadas, e elas já estão à disposição lá na nossa fanpage do Facebook. Estou esperando que você escolha uma delas, para que a gente oficialmente, a partir de segunda-feira, possamos então adotá-la com uma frase oficial. Me chama que eu vou. E aí está faltando aquela frase gostosa. Quer participar? Quer dar a sua opinião? Sugerir a melhor frase? Então dá lá, é tudo muito democrático. Escolha a melhor frase. Você tem até a meia-noite deste domingo, porque já na segunda-feira a gente vai divulgar aqui no Me Chama que Eu Vou, o ganhador dessa frase. Vamos trazer o ganhador aqui e entregar, como a gente sempre faz todas as coisas com transparência, entregá-lo ao vivo o prêmio, que é uma réplica de moto Harley Davidson, feita pelo artista Rodrigues Rodrigues. Essa que aparece aí no vídeo para você. Então estou esperando, vá lá e vote. Está aí, ó, facebook.com.br. Me Chama que Eu Vou, tá bom? Vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta para falar muita coisa gostosa. Tem muita coisa boa para falar. Tem uns abraços, tem muito mais aqui no Me Chama que Eu Vou. Até já.